Meditação da Mulher, 29 de dezembro, quarta-feira, fechada para balanço. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios, capítulo 16, verso 3. O ano está terminando. Não sei como foi 2021 para você. Pode ter sido bom ou talvez tenha sido marcado por perdas de entes queridos, do emprego, da saúde. É hora de fazer um balanço para observar erros cometidos e oportunidades perdidas, talvez por imaturidade, falta de conhecimento ou comodismo. E também para extrair lições, evitando repetir as mesmas falhas. É o momento de reconhecer o que aconteceu de bom e reafirmar convicções. A cada fim de ano, muitas pessoas fazem listas de desejos ou propósitos para o novo ano. Mas, em geral, esses propósitos duram o mesmo tempo da virada do ano. Um ano depois, eles acabam significando mais propósitos do tipo fogo de palha e menos promessas cumpridas. Por isso, nossa lista de hábitos e habilidades que precisamos aperfeiçoar, adquirir ou eliminar, deve ser feita e refeita a cada manhã, semana e mês do ano. Afinal, todo dia é dia de manter comunhão com Deus, honrando-o com tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. É dia de cuidar da saúde, é dia de encontrar sentido no trabalho, é dia de se autoanalisar tomando consciência das atitudes que funcionam ou não. É dia de ter atitudes ousadas para ser melhor, é dia de cultivar humildade, perdão, amor, esperança, generosidade, alegria, gratidão e contentamento. No entanto, se você realmente quer tornar esse fim de ano um marco para uma verdadeira mudança, revise seu ano e trace um plano, estabelecendo metas e objetivos para o próximo ano. Afinal, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que você deseja alcançar em 2021 em cada área da sua vida? Defina seus objetivos e converse com Jesus, pedindo-lhe capacitação para colocá-los em prática. Cada dia reafirme seus propósitos, coloque-os em prática e revise-os ao fim dar dele. Dessa forma, cada hoje será melhor do que cada ontem e cada amanhã será melhor do que cada hoje. E ao fim dar de todos os hojes do próximo ano, você poderá afirmar com muita satisfação que foi um feliz e bom ano. Um rico e abençoado hoje para você. Meditação da Mulher, Sublime Beleza De autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Uma edição da Asso譬 faria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Municiparis